Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui de Aracaju, trazendo mais um vídeo pra vocês, né? E hoje galera, estamos indo na orla do pôr do sol, vai ser diferente, viu? Acompanha aí o vídeo, vocês vão gostar daquela sobrevoada com o drone, que é de lei, né? E vamos que vamos! Pessoal, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos no canal, eu não canso de agradecer, muito obrigado mesmo! Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai estar postando, essas viagens bacanas Ativa aí, deixa seu like, que é muito importante, você deixando seu like, a gente ajuda o canal a crescer E compartilha pra todo mundo, pessoas que estão querendo vir conhecer Aracaju, Maceió, Recife, enfim As cidades que eu tô indo, o pessoal que tá querendo vir conhecer, compartilha aí galera Que ele já tem mais ou menos o que vai gostar de fazer em cada cidade E lembrando, Natal, Rio Grande do Norte, tem muita coisa galera, não terminei ainda não Enfim, nem metade das coisas que tem lá no nosso RN Então acompanha aí, e vamos que vamos! Partiu! Ola do pôr do sol, Aracaju! Duas horas depois... Vamos acompanhar o pôr do sol aqui no rio Vaza Barris O nome é invocado galera, Paris, parece Paris E fora, negócio diferenciado Várias lanchas, como vocês podem ver E ali os catamarãs Galera, recomendo esse passeio, show de bola pra vocês viu Venha fazer Vamos esperar o sol descer agora pra fazer aquela filmagem, tirar aquela foto que vai estar no Instagram Você que não me segue, siga lá no Instagram Andresson Mello Underline 46 Que vocês vão conferir todas essas fotos que a gente tá tirando aqui em Aracaju Tá sendo top galera, essa viagem A jangada, a lancha e os catamarãs Você pega aqui nessa orla galera Que é mais conhecida como a orla pôr do sol Fica no povoado de Mosqueirinho Mosqueirinho galera, é diferente É tudo diferente aqui, tudo Começando pelos nomes Então vamos acompanhar agora aquele pôr do sol E também galera, aqui tem várias modalidades que vocês podem praticar Você querendo vir Tem o stand-up Stand-up, ali tem uma agência que aluga stand-up Aluga uma prancha que vai sentar, tipo bicicleta É bem diferente, bem bacana mesmo E também tem os passeios das ilhas Que você faz com o nosso amigo ali Que foi show de bola Vocês conferiram aí no vídeo Não esquecendo aquela sobrevoada com o drone Que é a delay E finalizando com o pôr do sol Muito obrigado, valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!